Alô amigos do Esporte Vem Todo Brasil, temos imagens da cidade de Breno, na República Tcheca, onde aconteceu o Campeonato Europeu Feminino de Seleções de Vôleibol. Neste ano de 97, nós vamos acompanhar a fase semifinal, primeiro jogo da fase semifinal, aí imagens do Ginásio Rondo, que fica em Breno, na República Tcheca. Temos a equipe da casa, a República Tcheca, enfrentando a Rússia, fazendo a primeira semifinal. A República Tcheca que tem o apoio do seu torcedor, da sua torcida, que quase lota o Ginásio de Rondo, na República Tcheca, enfrentando a seleção da Rússia, que é a favorita, já está inclusive classificada para o Mundial do Japão, que acontece no ano que vem, inclusive foi a quarta colocada na Olimpíada de Atlanta. Aí a dupla de arbitragem, da Eslováquia, Josef Lechnik e Julia Hadi, da Hungria, que é o afro de baixo. Nós vamos confirmar agora as duas escalações, você tem a República Tcheca aí, justamente as que estão destacadas dentro da relação da República Tcheca, são as titulares da equipe, que vão começar jogando. Nós temos a número 6, a Stefan Sikova, que é a levantadora da equipe, a Ritschelova, número 7, a Iankova, com a número 9, depois a Volitscherova, número 12, a Veserkova, com a número 3, a Xobova, com a número 11, aí você tem a levantadora da equipe, a apresentação da seleção da República Tcheca, que não tem lá grandes tradições no voleibol feminino, mas como está jogando em casa, diante da sua torcida, consegue chegar a essa semifinal, e já é uma grande vitória, sem dúvida alguma, chegar a essa semifinal. A República Tcheca, que inclusive perdeu a sua vaga para o Mundial do ano que vem, que acontece no Japão, para a Rússia, uma vitória em Moscou, 3-7 a 0, com absoluta tranquilidade. A Rússia conseguiu derrotar nessa mesma seleção da República Tcheca, conseguiu a sua vaga no Grupo D, para o Mundial do ano que vem, no Japão. Aí, as seis titulares da República Tcheca, você está vendo aí a Stefan Sikova, número 6, a Ritschelova, número 7, a Iankova, número 9, a Volitscherova, 12, a Veserkova, número 13, e a Xobova, número 11, sexteto titular da República Tcheca. Vamos confirmar também a seleção da Rússia, que vai jogar contra a seleção da República Tcheca, aí, de uniforme verde. E vamos à primeira participação da comentarista exclusiva do Sport TV, Dulce Thompson, que vai acompanhar esse jogo com a gente. A Rússia, com certeza, tem o favoritismo, né, Dulce? Mas enfrenta a República Tcheca, que joga em casa, diante da sua torcida. Vai ser um grande jogo de vôleibol. Tudo bem, Dulce? Uma lua especial para você, Lucas, para os assinantes. Bem, quem acompanha um pouquinho, acompanhou o vôleibol feminino, principalmente nas Olimpíadas, está vendo essa equipe de verde, essa é a levantadora. E sabe que essa equipe tem um técnico muito curioso. Acho que é isso que chamou mais atenção durante as Olimpíadas, chamado Carpol. Está aí a formação, né, Lucas, das jogadoras. É, a número 2, a Morozova, a Artamonova, número 8, a Tatiana Gratiava, que é a levantadora, a número 12, a Tichenko, número 9, a número 6, Godina e a Batutina, número 4. O técnico Nicolai Carpol, que você estava falando sobre ele na Olimpíada, ele chamou atenção, né, Dulce? Continuando rapidamente. Muito, um técnico, está aí, ele excepcional. Agora, extremamente nervoso. Ele maltratava os jogadores, o tanto que berrava, ele ficava desesperado. Está aí o técnico da República Tcheca. Fizou uma guerra, mas eu acho que a Rússia leva bastante vantagem, mais experiente. Tem um histórico de vitórias muito maior do que a República Tcheca. É um jogo de bolas altas, jogadoras altas de bloqueio muito forte. Vamos ver, Lucas. Aí já começa o jogo, o saque da Estepan Sikova. Primeira boa defesa lá no fundo, a Tatiana Grinchuva fazendo levantamento. Ótima defesa, já um bom rali do jogo, hein? Olha a bola para fora, primeiro erro de ataque é da Rússia. Primeiro ponto na República Tcheca no erro do ataque russo. É, o que tem mais impressionado é a estatura das jogadoras que cada ano que passa, elas estão bem mais altas. E com a coordenação motora. Essas mulheres hoje saem um ataque excepcional de saída de rede da Tietchan. Elas são altas e muito coordenadas, tem um volume de jogo muito bom. Aí a Esgênia Artamonova, número 8. Ela que tem 1 metro e 90, 22 anos. Sacou uma meia viagem, né? Meia batida na bola, deu certo o ataque da República Tcheca. Estava ali a Volitscherova. A gente está revendo o lance. Quem bateu por último foi a Ritscherova, número 7. Marcela Ritscherova, ela que está no saque. Olha só a Gratheva, levantamento com dificuldades. Mesmo assim ela conseguiu uma bola de segurança, justamente para a Godina. Chegou batendo, a Godina que tem 1,92. Bateu no fundo, era 4, a bola no chão. Saque da Gratheva. Olha que recepção difícil, hein? A invasão por cima é o ponto de empate da Rússia. E foi contra essa equipe russa que o Brasil disputou a medalha de bronze nas últimas Olimpíadas. E graças a Deus vem sendo. Depois de perdermos para Cuba, né? Na disputa nas semifinais da Olimpíada de Atlanta. Aliás, foi um jogo incrível, fantástico. Vitória de Cuba por 3x7x2. O Brasil disputou o bronze com a Rússia e conseguiu vencer. A voz do Carpão aí no fundo. Você já escuta. Dá para perceber bem. Nós vemos de novo a Godina explorando o bloqueio. A Rússia já passa à frente, hein? 2 a 1, Rússia. O saque da Gratheva para fora. Gratheva que tem 1,80, 24 anos. São duas Tatianas nessa equipe da Rússia. Tem a Tatiana Menchowa, número 7. E a Tatiana Gratheva que é a levantadora, a número 12. Aliás, se destaca também pela beleza, né? A levantadora da Rússia. Aí a Gratheva faz o levantamento com a Godina. Batendo na paralela, consegue uma bela batida. Já na entrada da rede, ela está resolvendo. Olha só. A Godina tem apenas 1,92. É muito alta. O saque foi da Godina. Stepan Sikova. Boa defesa lá no fundo. Vai dar contra-ataque. Gratheva. Jogou bola do fundo, da linha dos três. Olha a bola de cheque. Empurrada, mas a República Tcheca conseguiu colocar a bola em jogo. Olha a Stepan Sikova. Faz o levantamento. Batendo a Chobova. Mais um bom rali do jogo. Chegou com tudo. A batutina. A bola não caiu ainda. Impressionante, hein? Gratheva. E agora sim a bola cai. Terceiro ponto da Rússia. Já faz 3 a 1. Já começa a mostrar sua superioridade. Porque no início do jogo é que a gente tem que ver, né, Dulce? A pressão contra da torcida. Está tranquila a seleção da Rússia até aqui. É, o difícil vai ser conter o ataque da Rússia. As equipes femininas no mundo todo, elas estão cada vez com características mais parecidas com o jogo do masculino. Hoje em dia um bloqueio adversário. Ele não se preocupa só com os ataques da rede. Porque, na verdade, as jogadoras atacam do fundo tão bem que saem um ataque de fundo. Quanto da rede. Então o bloqueio tem que estar atento. A defesa super atenta. E a equipe da Rússia é muito alta. Além de ter um ataque pesado, tem um bloqueio muito pesado. É muito completo. Outro bom saque. Recepção difícil. Levantamento pior ainda da Stepan Sikova. E o ataque para fora. Quarto ponto da Rússia. 4 a 1. Já abre 3 de vantagem. Essa quantidade de erros de ataque para fora é a tentativa das jogadoras da República Tcheca de fugir do bloqueio, que é muito alto. Olha aí, ó. Ponto de bloqueio. Justamente a Dulce falava sobre o bloqueio. Estava ali bem colocada a batutina. 1 e 84. Foi ela a última a tocar na bola. Faz o quinto ponto da Rússia. 5 a 1. Mais uma vez o bloqueio funcionando. Stepan Sikova faz o levantamento. Duas vezes o bloqueio funcionando. Dois toques. Sexto ponto da Rússia. E só erros de ataque o tempo todo, né? Quer dizer, é um paredão rússico. Não passa de jeito nenhum. A gente está vendo o placar aí desse primeiro sete até que 6 a 1. Já abre 5 de vantagem a Rússia. Já mostra a sua superioridade. Lembrando que a outra semifinal que também vamos acompanhar aqui no Sport TV com exclusividade é entre Bulgária e Croácia. Esse que é o Campeonato Europeu de Seleções. Campeonato Europeu Feminino. E a gente está vendo alguns números aí. 60% de aproveitamento da Rússia contra 9%. Você vê a superioridade da Rússia no ataque. É importante que o assinante da Sport TV já tenha contato com essas outras equipes para ter uma ideia do que acontece no mundo em termos de voleibol feminino. Ele tem sido tão disputado quanto o masculino. Quer dizer, as equipes estão cada vez mais fortes. No feminino a Rússia e a China têm dado verdadeiros shows de bola. E no masculino a Holanda vem vindo muito bem também. Aí o reinício do primeiro set, levantamento ruim, passagem apenas de toque para o outro lado. Levantamento não foi bom, bola do fundo, aí deu bloqueio. Deu bloqueio da República Tcheca, a bola foi dentro, vantagem retomada pela equipe da casa. As atletas russas, búlgaras, tchecas, elas sempre foram muito altas. Mas o que pecava até na década de 80 era a preparação física, porque eram mulheres mais lentas. Hoje em dia o que está acontecendo é que elas estão já adquirindo um preparo físico muito melhor. Elas estão com uma musculatura bem mais forte. Quer dizer, a coisa está engrossando até para o lado de Cuba, do Brasil. Vai ser sempre disputas muito acirradas. Mais um ataque para fora da República Tcheca, mais um erro. Chega ao sétimo ponto a Rússia, 7 a 1. E contabiliza, já são quatro erros de ataque e que esses quatro pontos foram dados de presente para a Rússia. Aí, ó, mais um saque da Batutina, que tem 1,84, 26 anos e o oitavo ponto. Ence da Rússia, o primeiro ence do jogo. 8 a 1. Stepan Sikova faz o levantamento, agora essa bola passou. Quem bateu lá atrás foi a Ritselova. A gente está revendo o lance. Uma meia batida, mas acabou dando certo. Aí a Yana Ková, ela que não começou jogando, mas já está aí com a número 10. Batida na diagonal, vantagem retomada pela Rússia. Você vê que a Rússia não tem muitas variações de jogadas, de ataque. Bola alta nas pontas, o máximo que elas fazem é uma bola rápida no meio e uma saída de rede um pouquinho mais rápida também, não? Na verdade, elas não precisam de tanta variação, de tanta velocidade. Terro no saque da Rússia, vantagem da República Tcheca e a levantadora, Stepan Sikova. Gratheva faz o levantamento, outra vez a bola na entrada da rede. Bola alta nas pontas, como a Dulce já falou. Gratheva ameaçou uma bola de segunda, ótima bola tocada. Deu defesa, cobertura. E o ápio principal dizendo que não bateu ninguém, foi direto para fora, mais um erro de ataque da República Tcheca. Está vendo aí a Yanková combinando a jogada. O saque da Artamonova. Sacou bem mais uma vez, Stepan Sikova teve trabalho para fazer o levantamento, mas arrumou muito bem essa bola. Você vê que elas jogaram com um pouquinho mais de velocidade para a saída de rede, para pegar o bloqueio da Rússia, meio que quebrado, né, desmontado. Sacando a Ritselova, Gratheva. Bom, ataque mais uma vez, estava ali presente. A Tichenko, ela que tem 1,86, 22 anos. Todas essas jogadoras participaram da Olimpíada e são muito jovens. Ainda tem muito voleibol aí pela frente. E há um detalhe interessante também, Dulce, que todas essas jogadoras praticamente é esse mesmo time que vai disputar o Mundial do ano que vem no Japão. O Brasil já está classificado, a seleção brasileira feminina de Vora já está classificada para o Campeonato Mundial que acontece com o Japão no ano que vem. E a gente está vendo aí essa equipe da Rússia. É sempre uma boa experiência, uma boa presença. A gente vê uma equipe que pode enfrentar o Brasil no ano que vem. Aí o Brasil enfrentou muito pouco essas equipes depois da Olimpíada, né? Na verdade, nós não participamos do Grand Prix, que é um campeonato mundial importantíssimo. Até por cansaço, por excesso de lesões das jogadoras. Mas acho que daqui para frente o Bernardinho já vai... Quer dizer, sempre se preocupou muito com a Rússia, principalmente. Destaque da Tichenko. A bola ficou muito baixa para a Estetã Sikova, explorando o bloqueio. Chegou muito bem a Shobova. Sai a Yanacuba, número 10. A gente está revendo o lance. Chegou batendo justamente para acertar o bloqueio, né? A bola tocou no bloqueio e foi para fora. Saque da Bolide Serova. Chegou batendo a Godina mais uma vez. E a vantagem da Rússia. É o campeonato europeu de seleções. 9 a 1, primeiro 7. A Rússia vai vencendo. E chega ao décimo ponto. 10 a 1, abre 9 de vantagem. Mais uma vez o lance. A recepção quando não sai, não tem jeito. Estefan Sikova se esticou para tentar alcançar, fazer o levantamento. Mais uma vez parado o jogo. O técnico Pavel Renabek não está satisfeito, evidentemente, porque a torcida já ficou calada. 10 a 1, o torcedor começou animado. Já não está mais, né, Dulce? Já foi um mérito muito grande a República Tcheca ter chegado às semifinais. Eles estão simplesmente enfrentando uma tremenda equipe. Saiu o Carpol. Saiu os erros de recepção. Por incrível que pareça, a Rússia errando um pouco mais do que a República Tcheca. Mas elas compensam na eficiência de ataque, de bloqueio. O que é bem difícil para... O ponto falho da equipe da República Tcheca é a falta de bloqueio. E elas não conseguem simplesmente atacar, enfrentar o bloqueio russo. Aí a vantagem é recuperada pela República Tcheca. E cada vantagem dessa é comemorada como se fosse um ponto, como se fosse uma vitória no primeiro set. Tem que dar uma força aí para essa equipe. Aí a vez cercou, vai sacando. Para a Tcheca. Mais uma vez a bola na entrada da rede. Aí fica tranquilo para bater. Quem bateu foi a número oito, a Artamonova. Bateu na diagonal, recupera a vantagem. 1,90m tem a Artamonova. É realmente uma seleção de gigantes. Se a gente for comparar com outras equipes. Daqui a pouco o feminino está como o masculino, né? Que são raros os atletas com menos de 2m. É impressionante. Na Olimpíada a gente teve seleções como a Bulgária, por exemplo. Que a média de altura era de 2,2m, 2,3m. Uma coisa impressionante. Ataque para fora, hein? No erro da Rússia, o segundo ponto na República Tcheca. 10 a 2. E os dois pontos conseguidos pela República Tcheca foram justamente de dois erros de ataque da Rússia. Sacando aí a Anakova. Mais uma vez a bola alta na entrada da rede. Quem bateu foi Artamonova. Artamonova que tem 1,90m, tem 22 anos. Saque da Morozova, 1,88m. Stepan Sikova, bola tocada, deu cobertura. Vem contra-ataque da Rússia. Godina chegou batendo, bela defesa. Olha a bola de cheque. Décimo primeiro ponto da Rússia. Estava atento ali a Tchenko. A gente está revendo. A bola voltou. Ela soltou o braço para conseguir mais um ponto para a Rússia. 11 a 2, hein? Bola alta no bloqueio, vai para fora. Stepan Sikova reclamou, bola para fora, 12 a 2. É, não explorou o bloco. Sacando a Morozova, sacou lá no fundo da quadra, teve dificuldade na recepção mais uma vez da seleção da República Tcheca e o ponto no bloqueio triplo. Estava muito fácil descobrir onde é que a República Tcheca ia atacar, olha só. É, a Gratia vai abaixinha da equipe, a número 12, a levantadora com 1,80m, vocês imaginem. Acho que para ajudar elas formam um bloqueio triplo na ponta. É possibilidade da Rússia chegar ao décimo quarto ponto. O que acontece agora? Décimo quarto ponto da Rússia, já tem o set point. E agora a primeira alteração, aí a Mokova. Saindo a Ian Kova com a número 9 e entrando a Mokova com a número 2. Aí o set point que tem a Rússia. Saque da Morozova, Stepan Sikova. Invasão por cima. A jogadora russa, vantagem da República Tcheca que ainda respira nesse primeiro set. A facilidade que ela estende até o outro lado, por cima da rede, é muito grande, né? Quem sacou foi a Stepan Sikova. Bola bate no bloqueio, deu defesa, a chance do terceiro ponto da República Tcheca. Bola largadinha, deu cobertura. Gratiava faz o levantamento. Bola para fora, não bate ninguém, chega ao terceiro ponto, a seleção da República Tcheca. A República Tcheca, ela tenta sacar em cima da jogadora principal, olha outra substituição. Que é a jogadora de ponta da Rússia. E jogá-la bem para trás para evitar o ataque das pontas. É quem entrou com a Mokova, número 3, no lugar da Bolícia Erova, número 12. Mais um set point que tem a Rússia. Pode fechar agora o primeiro set, 14 a 3 até aqui. Sacando a Artamonova. Sacou bem, Stepan Sikova, a bola chegou na mão da levantadora. Aí deu certo a jogada da República Tcheca. Quando a recepção sai na mão da levantadora, fica muito mais fácil trabalhar. Saque da Ritselova. Bom saque, hein? Recepção difícil. Ela vai voltar quase que de graça. Olha só o bloqueio, simples. Estava ali a número 13. A Veserkova conseguiu o ponto, o quarto ponto da República Tcheca. Você vê quando não sai a recepção, já complica todo o meio de campo. Saque outra vez da Ritselova. Bola bate no bloqueio. Está tentando crescer no jogo a República Tcheca. Mas aí, ótima jogada da Tchenko. Que é outra jogadora conhecidíssima aí dessa equipe russa. A levantadora da Rússia sempre sai com uma bola da saída de rede. Bola no fundo da quadra. Bola boa da República Tcheca. Vai salvando até aqui nesse primeiro set. A Rússia chegou com muita facilidade até o 14º ponto. Mas aí parou. Não querem virar a partida, né? Erro de saque nesse momento importante. Aí fica mais difícil. Mais um set point que tem a Rússia. Quem sacou foi a Godina. Olha só a defesa, a chance do 15º ponto. A bola bate no bloqueio. Levantamento da Batutina. Bola do fundo bate. Vai pra fora, é o 15º ponto. Fecha o primeiro set, a seleção da Rússia. 15º para a Rússia, 4º para a República Tcheca com extrema facilidade nesse primeiro set. A Rússia fazendo 1x0 nessa primeira semifinal que estamos acompanhando no Campeonato Europeu de Seleções. A gente tá revendo aí o último ponto. A boa defesa da jogadora russa lá no fundo da quadra. A bola bate em cima dela. Depois veio o rali. E aí o bloqueio pra fora. A gente tá revendo aí. Pra o assinante ter uma ideia, dos 15 pontos da Rússia, 6 deles foram dados de presente pela equipe da República Tcheca. 4 de erro de ataque. Quer dizer, a República Tcheca tentando fugir o tempo todo do bloqueio. Tá em uma das ex-jogadoras da Rússia e agora trabalhando como auxiliar. Tava de perna o preço. Por esses scouts, dá pra ver os ataques, né? Foram 17 ataques positivos contra 8 da República Tcheca. Tá aí a diferença. Quer dizer, de serviços, né? Serve points. Teve um erro só de recepção. Quer dizer, o problema da República Tcheca, primeiro, é a quantidade de erros de ataques que elas dão de presente pra equipe russa. Elas, na tentativa de fugirem do bloqueio, elas acabam atacando pra fora. Elas tiveram apenas um erro de recepção e outro de defesa. Então, é o técnico da República Tcheca tentar formular uma forma, quer dizer, tentar criar uma forma de fugir-se dessa marcação de bloqueio que é muito pesada. As melhores atacantes, tá aí a Tchenko, a Artaminova e a Godina, realmente são as atacantes mais acionadas. A Rússia joga muito com bolas altas na ponta. Quando a recepção não sai ou o bloqueio marca muitas jogadoras de ponta na Rússia, ela, a levantadora. A Gratheva, ela dá uma bola rápida na saída de rede, aquela bola de uma perna só. Quer dizer, o ideal pra se jogar contra a Rússia é você marcar as jogadoras individualmente. Quer dizer, estudar a trajetória de ataque delas. Porque, na verdade, elas não têm muita variação no coletivo, no jogo, taticamente. Então, seria interessante estudar a trajetória de ataque, principalmente as jogadoras de ponta, pra poder armar o bloqueio. Quer dizer, as jogadoras que mais são acionadas, é assim que se prepara uma equipe pra fazer uma marcação boa de bloqueio em cima da equipe russa. Eu acredito ainda na superioridade nos outros setes da Rússia. Ainda mais a República Tcheca errando dessa forma os ataques. Aí, nós vamos agora pro segundo sete. Primeiro, 15 a 4. Aí você ouviu a análise da Dolce Thompson. Vamos pro segundo sete. Essa aqui é a primeira semifinal. Depois, nós vamos acompanhar também aqui no Sport TV. Bulgária e Croácia, que é a segunda semifinal. Esse é o Campeonato Europeu Feminino de Seleções. Que não é um pré-mundial, vale a pena a gente dizer aqui. Não é um pré-mundial, não é um classificatório pro Mundial do ano que vem, não. É um campeonato europeu isolado. Foram 10 equipes que participaram. Mas não vale classificação pro Mundial do ano que vem. Começa bem a República Tcheca com o ataque da Mokova pela saída de rede. A gente tá revendo aí como ela bateu. E a bola foi dentro, a bola foi boa. Ela fuziu pela paralela do bloco, né? Saque da Ritselova. A bola ficou na quadra da República Tcheca. Roda mais uma vez a seleção da Rússia. Movimentos iniciais do segundo sete. Primeiro sete foi rapidíssimo, né? 15 a 4, Rússia. Mais uma vez o erro na recepção. A bola parecia que é pra fora. Mesmo assim, a jogadora russa criou a jogada, acabou fazendo a recepção. E aí, o ponto da Rússia, o primeiro ponto da Rússia. Saque foi pra fora. 1 a 0, Rússia no segundo sete. Sacando a Mokova. Olha só esse bloqueio pra cima da Godina, que tem 1,92m. Bloqueio duplo da República Tcheca. Funcionando, hein? Mesmo elas sendo bem altas, não adianta querer bater pra baixo. O segredo é o braço muito esticado e a trajetória tem que ser sempre o fundo de quadra. Tá na defesa da jogadora da República Tcheca. Godina agora tentou a largadinha. E deu certo porque a jogadora da República Tcheca tocou na rede, houve um toque na rede. Apesar do protesto aí da torcida, houve realmente um toque na rede. Fantasma na Rússia. Tem aqui 1 a 1. Talvez a vantagem da equipe tá casa. Essa jogada é muito rápida, né? Pelo meio de rede, praticamente. É muito difícil do bloqueio chegar a tempo. Essa jogada rápida é uma solução pra fugir da marcação de bloqueios muito altos. Estamos com imagens de Breno, na República Tcheca, onde aconteceu esse Campeonato Europeu de Seleções de 97. É a importância da equipe tcheca ter chegado aí a essa semifinal. Já foi uma vitória porque derrotou equipes mais tradicionais. Equipes, por exemplo, como a Ucrânia, a Holanda, que não é tão forte ainda no feminino, mas tem mais tradição, pelo menos, do que a República Tcheca. Aí, mais uma bola no chão, na quadra da República Tcheca. Tentou a defesa ali, a Ritselova não conseguiu. Continua 1 a 1, é o segundo set. Stepan Sikova, olha o bloqueio funcionando. Segundo ponto da Rússia. 2 a 1. A levantadora, olha só, a repetição. Tem que ter sensibilidade pra ver que tem ali uma sombra dupla marcando essa jogada rápida. Foi o erro da levantadora da Ritselova Tcheca. Quando a gente fala erro, é erro de distribuição. A levantadora tem que ter vários olhos, porque ela tem que estar de olho na posição do bloqueio do outro lado o tempo todo. Aí já chega o terceiro ponto, a seleção da Rússia. Você já consegue abrir, olha só. Ex, primeiro ex desse segundo set. Tá sacando bem a batutina. Ela que tem 1,84, 26 anos. Mais uma vez a batutina sacando. 4 a 1. É, tá difícil mesmo essa recepção. 5 a 1. Aí o Pavel Herabek sente que tá difícil, já abre 4 de vantagem. Você vê aí, 5 para a Rússia, 1 para a República Tcheca. Abrindo 4 pontos de vantagem. O primeiro set foi 15 a 4 para a Rússia. Como a Dulce já disse, deve ser tranquila aí essa vitória também no segundo set da Rússia, que é a favorita. Temos 10 equipes participando, tivemos 10 equipes participando desse campeonato europeu. A Rússia, a Polônia, a Romênia, a Alemanha, a Holanda, a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, a República Tcheca e a Bulgária. A Bielorrússia, enfrentando a Croácia, fazendo a segunda semifinal. Contra 2 da República Tcheca, ficou meio equilibrado o negócio, mas agora tá conseguindo mais pontos de bloqueio. A Rússia já chega a 6 a 1. Ataque para fora, o sétimo ponto. Você vê que houve erro de recepção, levantamento ruim do fundo e erro de ataque. Outra vez a batutina. Stepan Sikova. E aí vai voltar o ponto, hein? O ato principal. Ele vai voltar o ponto, o Josef Lechnik. E a bola ficou parada no alto da rede. Outra vez o saque da batutina. Agora ficou na rede. É, mas a sequência foi excepcional de pontos que a batutina fez. Você vê aí a combinação da jogada da Stepan Sikova, que é a levantadora da equipe 7 a 1. 6 pontos a vantagem da Rússia. Bola difícil para a Grativa, hein? Mesmo assim, ela fez o levantamento de manchete e a bola no chão. Minha habilidade individual, as jogadoras da Rússia também estão bem acima que as jogadoras da República Tcheca. Elas estão bem mais treinadas, estão mais precisas, mais bem preparadas individualmente. Tem contra-ataque da Rússia, a chance do oitavo ponto. Bela defesa, hein? Então foi Stepan Sikova quem fez o levantamento, foi a Ritxelova. A bola volta, o contra-ataque da Rússia. Bola batida na diagonal, ainda tocou na fita da rede. Olha o bloqueio funcionando. Bola caiu, finalmente. Ponto na Rússia. Existem algumas jogadas que dependem exclusivamente da jogadora. Principalmente depois de erros de recepção. E a Rússia se destaca nisso. Elas realmente solucionam a situação de jogo quando não está muito ruim, quando não está muito boa. É, e a Yankova que começou jogando, ficou de fora uma boa parte do primeiro sete, agora está de volta. Aí o nono ponto na Rússia, 9 a 1. Carpal mesmo com a diferença boa. A cara dele diz tudo, né? Ele não sossega. É impressionante. É um candidato a algum problema cardíaco, Carpal. Saiu outro erro da República Tcheca e outro ponto da Rússia, Lucas. 10 a 1. A gente não sabe se vai ser um placar até mais dilatado do que o primeiro sete. Tem chance de acontecer isso, porque no primeiro foi 15 a 4, agora já está 10 a 1. Saque da Morozova. E a bola dentro, hein? Mais um ponto, décimo primeiro ponto nesse ex aí da Morozova. 11 a 1, 10 de vantagem. Realmente a comissão técnica da República Tcheca estaria reunida, mas não sabe o que fazer. A superioridade técnica é muito grande, né, Dulce? O problema da República Tcheca é porque existem falhas individuais. As jogadoras são visivelmente mais limitadas tecnicamente do que as jogadoras da Rússia. Uma coisa é um técnico fazer uma parada de tempo com as duas equipes funcionando muito bem. Aí sim, estão paradas táticas, estão soluções com placar muito encostado. Que foi o caso do Brasil e da Rússia na Olimpíada, né? Nós fizemos um 3 a 2, isso é? Se minha memória está boa. E foi uma guerra tática. Era Carpol contra Bernardinho, porque as equipes jogando muito bem. As jogadoras individualmente muito boas. E as paradas técnicas eram paradas táticas, né, para soluções. Aí já recomeça o segundo set, 11 a 1. Bloqueio chegou nessa bola. Bateu na Godina, bola dentro. Mais um ponto, décimo segundo ponto. E olha, a Godina foi ali do fundo, hein? Ela conseguiu acertar essa bola. A gente está revendo o lance. A bola foi praticamente na linha ali. Mais uma alteração acontecendo. Entrando a Bajerova. Número 4. Olha o erro da recepção. Isso é que não pode acontecer. A Morozova está com uma sequência incrível. Impressionante. Esse set é ainda mais fácil do que o set anterior. Beneficiado pelos erros. De recepção da equipe tcheca. Aí o torcedor vibra mais uma vez. A rodada aí da República Tcheca. Recuperação da vantagem. Qualquer vantagem agora é vitória, é comemoração. Porque realmente o jogo está muito difícil. Gratiela fez o levantamento. Bola bate no bloqueio. Vai dar contra-ataque da República Tcheca. Estefan Sikova combinou bem a jogada pelo meio da rede. E saiu o ponto da República Tcheca. Justamente com a Ritselova. A gente está revendo aí. É um ataque de super velocidade. Mas infelizmente isso não acontece o jogo todo. 13 a 2. Bateu agora a Artamonova. Você vê a capacidade individual da equipe. Teve um erro de recepção. A levantadora jogou uma bola para o alto. Aí veio uma atleta imensa que a Artamonova consertou o erro. Bateu por cima do bloqueio. E agora a jogadora da República Tcheca simplesmente não bateu. Ela errou na hora do ataque. 14 a 2. Desculpa, Lucas. O levantamento foi um pouquinho fora ali de tudo. E aí complicou realmente. Tem mais um set point a Rússia. Olha só. Décimo quinto ponto. Fecha com extrema facilidade também. O segundo set. A seleção russa. 15 a 4 no primeiro set. 15 a 2 no segundo set. 2, 7 a 0 já. No jogo a seleção da Rússia praticamente classificada para fazer a final desse campeonato europeu de seleções. Porque o terceiro set deve ser vacílico também, né Dulce? É esse set com a República Tcheca jogando muito mal. O saque veio muito mais forçado. Está aí a prova disso. Até uma viagem foi feita que no outro set elas não sacaram viagem. Quer dizer, saques mais forçados em relação ao primeiro set. Mas, consequentemente, as recepções e serviços da República Tcheca, com um número muito maior de erros. Elas erraram seis ou sete recepções. A Rússia, em função desse erro de sair. Olha só de bloqueio em relação à República Tcheca, né? São seis blocos da Rússia contra um da República Tcheca. Ataques foram mais equilibrados. Quer dizer, nesse set a República Tcheca errou pouco ataque, mas errou muita recepção. Isso facilitou... Quando uma equipe erra a recepção, facilita o posicionamento de bloqueio do adversário. Por isso que a Rússia, nesse set também, teve um índice de acertos de bloqueio, de sucesso de bloqueio, maior do que em relação ao primeiro set. Está difícil para a República Tcheca, não querendo desanimar os donos da casa. Está muito difícil. Está aí a Artamanova super acionada. A Godina. Quer dizer, são atletas muito altas. Diferença, né? Entre uma seleção e a outra, em termos de pontos, em termos de bolas no chão. A Artamanova com cinco pontos, foi a maior pontuadora da Rússia no segundo set. E a Bessarcova, dois pontos apenas. É, a Artamanova com 1,92m. Ela desequilibra, realmente. É daquelas jogadoras que o passo é ruim, o levantamento muito alto fora da rede, e ela resolve o problema. Já começa o terceiro set. Stepan Siková sacando. Bola voltou de graça. E aí a bola dentro. Não, a Artamanova está confirmando que a bola foi fora. A gente está revendo aí, porque foi um lance duvidoso. A bola realmente foi para fora. Primeiro ponto desse terceiro set é da República Tcheca, hein? Que não aconteceu durante todo o jogo, agora aconteceu. Quem sabe não, um ânimo aí, uma injeção de ânimo dessas jogadoras. Aí a vantagem da Rússia. Eu não sei o que o Carpão faria se a Rússia perder esse jogo. Qual é a punição, do jeito que ele é furioso. É. Realmente ficaria muito complicado, né? Talvez até ele batesse algumas jogadoras aí. Uma semana sem jantar, alguma coisa ele vai aprontar. A gente vai ter na outra semifinal, Bulgária e Croácia. Jogo que você também vai acompanhar aqui no Sport TV. Na outra semifinal, desse campeonato europeu de seleções, surgiu uma dúvida. Agora o afro de baixo vai conversar com o afro principal. A Rússia, que no pré-mundial, no classificatório para o Mundial, ficou no grupo junto com a República Tcheca, a Azerbaijão e França, que conseguiu a classificação com facilidade. Isso no grupo D. No grupo E nós tivemos Holanda, Polônia, Letônia e Espanha. Holanda conseguiu a classificação. Grupo F, Croácia e Itália. A Turquia e Portugal. A Croácia praticamente conseguiu a classificação nesse grupo. Nós temos no grupo G, Alemanha, Bielorrússia, Eslováquia e Grécia. Eslováquia brigando contra a Alemanha. E nós tivemos Bulgária no grupo H, Bulgária-Ucrânia, Hungria e Bélgica. E a Bulgária classificada. Nós temos, portanto, Bulgária classificada para o Mundial. Nós temos a Croácia praticamente classificada para o Mundial. São cinco seleções que se classificam da Europa. E ainda a sexta seleção vai disputar uma repescagem contra uma equipe da Ásia para ver se consegue a classificação para o Mundial do ano que vem. Então nós mostraremos também na outra semifinal duas equipes que estarão no Mundial do ano que vem no Japão. Isso é importante. É a prova de que a estatura e a força de ataque hoje em dia no voleibol são essenciais. Acabou aquela onda de voleibol oriental, de pouca estatura e velocidade. Mais um bom rali do jogo. Outra vez a bola para a Godina. Chegou batendo na diagonal, deu defesa. A bola vai voltar de graça. Crativa. E agora com a Tichenko. Acionou muito bem a Tichenko. 1,86m. Olha só que boa finta. E o ponto da Rússia. Ótimo saque. Bola de cheque. Mais um ponto, hein, Tichenko. Mas o saque-viagem da Artamanova realmente é muito alta. Quer dizer, vem um ataque do fundo da quadra. Outra vez, o saque-viagem da Artamanova. Stepan Sikkova faz o levantamento. Bola na diagonal, deu defesa. Vem contra-ataque. E aí, mais um ponto, hein. E mais uma vez, um levantamento que não foi tão perfeito. Mas a capacidade técnica individual das jogadoras é muito grande. Quer dizer, elas consertam qualquer levantamento, na verdade. Quarto ponto da Rússia. Faz 4 a 0 nesse terceiro set. As jogadoras russas de hoje são mais agressivas, né, mais potentes. A diferença é muito grande. Mais um ótimo saque. O ataque da Bolície Erova. Agora deu certo, a bola caiu. Vantagem volta para a República Tcheca. A bola ainda tocou no bloqueio e aí enganou todo mundo que estava lá atrás. É no fundo da quadra. Saque da Rit Erova. Bom saque. Curtinho para tirar a velocidade do ataque russo. Deu contra-ataque. Stepan Sikkova faz o levantamento. Aí ficou difícil. Complicou na hora do levantamento. E deu contra-ataque para a Rússia. Mais uma vez a Titian, que está virando quase todas, hein. Essa jogada já é manjada, né. Porque ela já fez umas três vezes essa mesma jogada. Mas o bloqueio não consegue chegar. Saque da Gratheva. Vantagem da República Tcheca. O que mais me impressiona na equipe russa é como elas crescem de produção anualmente. São jogadoras muito novas, né. A maioria com 22 anos, 23 anos. As mais velhas têm 26, 27, quer dizer, jogam a próxima Olimpíada brincando, todas elas. E muito alta. Fora as renovações, né, que eles fazem com jogadoras mais altas que acabam integrando também o banco de reservas. Aí a Titian sacando, ela que já teve quatro pontos até aqui. Acabou sacando na rede. Primeiro 7, 15 a 4. Segundo 7, 15 a 2. 2, 7 a 0. Terceiro, você está vendo aí, 4 a 0. Rússia vai vencendo também com facilidade. Ótima, bola da Stepan Sikova. Agora conseguiu um toquezinho sutil e enganou todo mundo da Rússia. A gente está revendo aí. Vibrou muito, né, porque é uma das poucas oportunidades dessa bola cair no chão sem um bloque armado. É verdade. Primeiro pontinho da República Tcheca desse terceiro 7. A gente está revendo o lance. Novamente a Rússia consegue recuperar a vantagem. Ela ficou ali no meio da quadra. Saque da Godina. Consegue mais um lance aí a Godina. Tem seis pontos. Foram quatro bolas para fora, seis pontos. Está com um aproveitamento melhor. 5 a 1. Explorando o bloqueio, a seleção da República Tcheca consegue novamente a vantagem. Vai tentando pelo menos fazer um jogo mais duro nesse terceiro 7. Foi 15 a 4 e 15 a 2. Muito rápido. Aí a vez, Serkova. Tcheca faz o levantamento. A bola quando chega na mão do levantador. Ficou muito mais fácil. A Mozorova bateu. Vantagem, Rússia. Estou se acompanhando. Acedente do Esporte TV com uma exclusividade. O Campeonato Europeu de Seleções. Campeonato Europeu feminino. Olha a bola batendo no bloqueio. Gratiba faz o levantamento. Foram dois levantamentos, é verdade, né? E a bola ficou no chão. Uma largadinha por cima do bloqueio duplo da Artamonova. A Artamonova é programada. Bola alta. Qualquer que for, ela tem que se virar, quer dizer. É o grande trufo da equipe da Rússia. Não precisa nem de muito treinamento, na verdade, com a levantadora, né? É quando a situação está difícil, ela resolve o problema. Bola para 1,92m. O saque aí achou Bova. Aí sacou na rede. Quando tem a vantagem, a República Tcheca saca na rede. Fica mais difícil ainda. Saque da Morozova. Boa jogada, hein? Stepan Sikoba faz o levantamento. Acionando bem pelo meio da rede. Jogada rapidíssima, a gente está vendo aí. Foi justamente com a Ritselova. Exatamente. É por aí que elas poderiam tentar encostar esse placar. Mas elas não fazem isso com frequência, como a equipe da China, né? A equipe da China, ela está conseguindo juntar. Eu não sei como é que arrumam tanta chinesa alta, né? Mas elas juntam a técnica individual, que é impressionante. Com velocidade e com estatura. É a China que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, né? É uma equipe completíssima. Mais um ponto da Rússia. Chega ao sétimo ponto, a seleção da Rússia. Sete a um nesse terceiro set. E a dificuldade da equipe da República Tcheca é de marcar o bloqueio contra a Rússia. Olha só, é bombardeio, né? Oitavo ponto, oito a um. Sai uma de metro e noventa, é dois. Entra uma de metro e noventa, que é a Godina. O saque agora é o saque mais forte da confissão da Artamanova. Quer dizer, um saque-viagem, um verdadeiro ataque do fundo de quadra. E o Karpol não está satisfeito, né, Lúcio? Continua sendo extremamente agressivo com as jogadoras. Acho que seria interessante a gente fazer uma entrevista a qualquer dia, quando nós tivermos uma oportunidade com o Karpol, para saber se ele é querido pelas jogadoras ou não. Está aí, olha, o percentual de ataques. 71% contra 55% da República Tcheca. Até que a diferença não é tão grande assim, se a gente for considerar o placar, né? Olha só, 15 a 4, 15 a 2 e agora 8 a 1. É, nesse sete, o ataque da Rússia não para de forma nenhuma. Está aí, mais um saque, mais um ponto. O bloqueio muito decente da República Tcheca. E a recepção continua decente desde os sete passados. Mais uma alteração aí do técnico Herabek. Baierova, entrando a número 4, Baierova, saindo a Vicerkova, número 13. Saque da Artamonova. Olha só, é um bombardeio realmente, é um ataque, não é um saque. A bola ficou na rede, o décimo ponto. 10 a 1. E a diferença de habilidade. Enquanto na equipe da Rússia, quando uma recepção não sai boa, a levantadora manda qualquer bola alta e a coisa é definida, quer dizer, as atacantes são super competentes, na equipe da República Tcheca não acontece isso. Se o passe não sai redondinho, um levantamento muito bom, elas erram o ataque, desperdiçam o ataque. Ataque da Ritxelova, a bola caiu, ela mesmo vai para o saque. Você confere o placar aí, 10 a 1, mais um saque errado da República Tcheca. O torcedor que estava todo animado no início do jogo, agora já está quietinho, já está esperando o jogo acabar. Sacando a grativa, Stepan Sikova jogada na velocidade, mas aí o ataque foi para fora. Foi a mesma jogada que estava dando certo na República Tcheca, só que o ataque da número 11, a Shobova, foi para fora, décimo primeiro ponto. A República Tcheca sob pressão, olha outro ace. Foram até agora 3 pontos diretos de saque, fora os erros de recepção. A República Tcheca sob pressão, ela erra demais. Quer dizer, um saque forçado, ela erra demais. Ela não atura a pressão de saque. Quer dizer, ela funciona realmente só com uma boa recepção. E ao mesmo tempo, errando muito saque também. Contra uma equipe da estatura da Rússia, se você não tiver um saque muito violento, para tentar quebrar o ritmo de ataque, é morte certa. Sem chance nenhuma. Olha só, nos pontos de saque, né? 9 para a Rússia, nenhum para a República Tcheca até aqui. Quer dizer, covardia o terceiro set, né? Impressionante. E o Karpol, a gente estava vendo ele ali, ele só conversou um pouquinho com a jogadora, já dispensou jogadores esse tempo. Coisa até difícil de acontecer com o Karpol, mas ele dispensou as jogadoras do Papo, porque realmente 12 a 1, não tem mais nada para conversar. Agora o décimo terceiro ponto aí. E outro erro de recepção. 13 a 1. Vai conseguindo a vaga para a final, a Rússia, do Campeonato Europeu de Seleções. Boa defesa, a chance do décimo quarto ponto, Godina batendo na diagonal, décimo quarto ponto, é um match point para a Rússia. Pode fechar agora o jogo, a bola foi em cima da Bolícia Eruva, não teve a menor chance. Grativa sacando, sacou lá no fundo da quadra, outro erro de recepção. Dessa vez a bola não voltou de graça não. Respira ainda no jogo a República Tcheca. Por alguns momentos, mas ainda respira. Jankova sacando, Grativa faz o levantamento, outra vez com a Godina. Conseguiu virar mais uma, mais um match point. O levantamento é bola na lua, porque é impressionante. A Grativa já entra, com aquela consciência de espetar, de mandar uma bola muito alta. O Karpol quer finalizar com um saque ainda mais forte, e mais bem colocado, taticamente. Está testando os nervos da jogadora. É um saque da Chouca Nova, que entrou só para sacar, né? Só na rede, da equipe da República Tcheca. Bom, e o décimo quinto ponto, então fecha o jogo a Rússia, 3x7x0, 15x4, 15x2 e 15x1, com extrema facilidade. A gente está vendo aí as parciais, 3x7x0, em Breno, na República Tcheca, com toda a torcida a favor, mas realmente, a República Tcheca, uma inferioridade muito grande, sobre a seleção da Rússia. Aliás, Dulce Thompson, eu acredito que, na Europa, as escolas europeias de vôleibol, a Rússia esteja bem à frente, né? É, a Rússia lidera, sem dúvida nenhuma. Você vê, olha, a equipe toda, quase todas com a mesma estatura. Você vê que, e muitos jovens, quer dizer, tem muito trabalho a ser feito, o Carpal está há muitos anos tomando frente dessa preparação. A equipe tcheca, em contrapartida, foi piorando, né? O primeiro set, mais ou menos, o segundo foi muito abaixo. Olha só nas bolas no chão, 56 da Rússia, contra 24 da República Tcheca. 11 bloques, contra 3, ataque 36, contra 21, ataque. Foi saques, 9 a 0, né? Não conseguiu nenhum ponto de saque. A República Tcheca conseguiu 9, a Rússia, são números que, realmente, não mentem. A Rússia é extremamente superior do que a República Tcheca. a Sama Nova ganhando algum prêmio, deve ser de melhor atacante, ou melhor jogadora da competição, desse jogo especificamente. Realmente, o saque dela foi excepcional, foi responsável por vários pontos durante a partida. E essa é a diferença da Rússia. A Rússia vem, eu falei que elas modificam, né? Melhoram a cada ano, e a Rússia vem com um saque muito mais violento do que em relação à Olimpíada, né? Está aí a diferença. Elas estão mais magras, mais fortes, mais potentes fisicamente. Bom, obrigado, Dostomson, que acompanhou com a gente essa partida. Vitória da Rússia com facilidade 3, 7 a 0 em cima da República Tcheca. A gente vai ficando por aqui até o próximo encontro com a outra semifinal, né? Entre Bulgária e Croácia e o melhor do vôleibol internacional aqui no Sport TV, que tem alguns números aí totais das jogadoras durante a partida. Mas vamos ficando por aqui e até o próximo encontro. Sport TV, o canal campeão!